Para quem estiver visitando a histórica cidade de Tiradentes, no interior de Minas Gerais, vale a pena esticar um pouquinho até Bichinho para conhecer a Casa Torta. Um centro cultural lúdico, com muitos brinquedos e personagens, principalmente da década de 90. No começo, a gente fica com um pouco de vergonha de voltar a brincar como criança, mas depois passa e é super divertido. Tem pacal, peteca, bambolê, pogobol, telefone sem fio, perna de pau e até uma coleção de papel de cartas. A experiência é uma verdadeira volta ao tempo, com muita diversão e boas memórias. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto